Procurador Deltan Dallagnol alerta que mudança no entendimento do STF sobre a prisão dos condenados em segunda instância pode acabar com a Lava Jato. O coordenador da Força Tarefa apontou que as investigações só estão avançando porque os criminosos perceberam que a impunidade tinha chegado ao fim. Não é acabar com a Lava Jato não, é você acabar com a ordem jurídica. Imagine 160 mil condenados de todos os tipos, latrocidas, estupradores, assassinos, corruptos, claro, corruptos de estimação. Imagine essa turma toda nas ruas de um país cuja prioridade é o combate à insegurança.